Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você tá, que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desligue o celular, que eu vou te rastrear Porque quem ama, cuida Ei, não é ciúme, eu confio em você e vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente, eu vou estar presente a toda hora que você quiser Se me chamar, eu vou e se for pra fazer amor, eu largo tudo e vou a luta Mas não desligue o celular, que eu vou te rastrear Porque quem ama, cuida Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja tanto amor assim Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seus pensamentos Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Eu sou capaz de ler até seus pensamentos